Reciclar pra decorar, vem comigo que eu vou te ensinar. Hoje o projeto vai ser feito com essas duas garrafas de suco de uva, pessoal. Sempre sobra aí na nossa casa e a gente não sabe o que fazer, né? Quando não vira garrafa de água na geladeira, a gente não sabe o que fazer. Então eu comecei pegando um pedacinho de adesivo, aqueles contact, sabe? E fazendo um círculo. Eu utilizei, gente, pra fazer esse círculo, um durex, tá? Marquei o círculo, recortei e colei aqui nas garrafas desse jeitinho. Você pode utilizar também outras formas, tá? Coloquei essa fita crepe pra isolar aquela parte ali da rosca, que eu não vou pintar. E vou utilizar aqui nesse projeto, a tinta Decora Pinta Tudo, na cor Navarro. Por que eu sempre utilizo dessa tinta, gente? Porque ela é uma tinta que não precisa de primer. Tá vendo? Eu aplico ela diretamente aqui na peça. Então eu não gasto duas vezes, porque se fosse outra tinta comum, eu teria que passar o primer, aguardar a secagem e depois vir pintando. Então ela já dá pra pintar direto, tá bom? Ela adere super bem em diversas superfícies. Vale muito a pena, gente. Então eu gosto sempre também de pintar com uma esponjinha, como vocês estão vendo. Que eu acho que o acabamento fica bem bacana, porque não fica todo marcado de pincel. Quando a gente pinta com pincel, fica um cara marcado, né? Então eu gosto muito de pintar assim, com a esponjinha. Vamos aguardar a secagem de duas de mãos e ficou desse jeitinho, olha. Depois eu peguei aqui a tinta Stone Make Color. Essa tinta, gente, é uma tinta que não se mistura. Então ela dá um efeito texturizado incrível. E olha só que bacana. Eu vim pegando aqui com a pontinha do pincel e dando leves batidinhas. E olha como que vai dando um efeito bem legal. Vocês vão ver depois, tá? De seco, como que isso vai ficar legal, gente. Fica lindo. E você também encontra no mesmo site que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês com cupom de desconto, hein? Enquanto as garrafas estão secando, eu também pintei aqui, ó. Esses dois coraçõezinhos em GMDF e as tampinhas com uma tinta spray dourada deixei lá secando, tá? Depois é só vim retirando tanto o adesivo contact. Bem devagarzinho, gente, tá? Gente, com cuidado pra você não acabar danificando a pintura. E fui retirando também a fita crepe. E vou mostrar pra vocês esse resultado final. E olha que lindo esse resultado final, gente. Olha que lindas que ficaram essas garrafas. Eu amei. Espero que você também tenha gostado. Eu utilizei aqui pra arrumar minha lavanderia. Eu coloquei amaciante e alvejante. Mas se seus vidros estiverem bem limpinhos, não forem pegos no lixo ou algo do tipo, você pode também utilizar como porta mantimento pra botar arroz, feijão, macarrão, o que for aí da sua preferência. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim nos comentários que nota você dá pra esse projeto e de onde você me assistiu. Eu sou aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Gostaria muito de saber qual é a nota desse projeto, hein, gente? Que nota vale esse projeto e de onde você me assistiu, tá bom? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho. E não esqueça de compartilhar com pelo menos um amigo pra ajudar o nosso trabalho. Segue a gente lá nas outras redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí